Salta a batida que a luz chegou, se concentre agora Se quer me ver rebolar sem pudor, demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão, tentação, sou dessas Fique provocação, quero ação, pegação, sou dessas Mexendo, subindo, descendo, ficando, mexendo Com a imaginação, que tentação, sou dessas Eu sou dessas que joga e não para, e que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra, hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Mas você só pode olhar Ah, 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 eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Salta a batida que a luz chegou, se concentre agora Se quer me ver rebolar sem pudor Demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão Que tentação, que provocação Eu quero ação, pegação Que mexe, bomba, bomba, bomba Descendo, que tão, mexendo Com imaginação, que tentação Sou dessas, eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tua marra Hoje eu saí de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Ah, 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 A CIDADE NO BRASIL